A marcha das vadias surgiu no Canadá, no campus de York, depois que um policial afirmou que as mulheres não deveriam se vestir como esvadias, para evitar que os estupros acontecessem. Indignadas com a fala do agente público, as estudantes foram às ruas questionar não só a forma como a sociedade trata as vítimas de estupro, como os termos pejorativos para se referir às mulheres. Assim, começou a marcha das vadias, que se espalhou por todo o mundo. Tião, com violência não! E não é meu! Ernesto, Ernesto, aprende a fazer sexo! João, João, cozinhe o seu feijão! José, José, cozinhe o seu café! Zeca, Zeca, loja a sua cueca! Zequinha, Zequinha, só de camisinha! Tião, Tião, com violência não! E não é não! Muito bom! Muito bom! No Brasil, já acontecem muitas capitais e reúne centenas de mulheres de várias idades com cartazes e vestidas a caráter. A gente está na organização da Marcha das Vadias 2012 e esse ano a gente tem quatro eixos de discussão aqui no Rio de Janeiro. Um é o aborto, o outro é a prostituição, o outro é a MP557 e o outro é a violência sexual e de gênero. Então a gente vem trazendo na Marcha essas discussões para dialogar com a sociedade e a gente pensa que isso pode ser importante na quebra de preconceitos e de paradigmas sociais e políticos, enfim. E assim, eu lembro que esses temas que a gente está pegando são temas que a gente decidiu nacionalmente, porque hoje está tendo a Marcha Nacional. É a primeira Marcha Nacional das Vadias aqui no Brasil. Umas 20 cidades mais ou menos estão fazendo e aí a gente fez uma... a gente elegeu esses temas principais e aí cada cidade ia abordar como quisesse. A MP, a gente puxou a violência de gênero, a gente está puxando também. Então assim, cada cidade está abordando de uma maneira diferente. E a questão da defesa do nome das vadias, que muita gente não entende ou fala que tem que mudar, a gente diz que tem que manter esse nome. Não só porque é original, mas por todas as razões que a gente vem defendendo ao longo do manifesto, ao longo das nossas próprias manifestações. Então, e a questão do nome vadia é uma questão também de apropriação. Quando a gente se apropria de um nome, que é um xingamento, que é uma violência contra a mulher, e a gente usa esse nome pra gente, a gente está esvaziando o poder de violência dessa palavra e transformando, pra então ressignificar a palavra e trazê-la num novo contexto. Isso é importante. Tem uma outra questão também, que a Marcha das Vadias é uma organização completamente horizontal. Ou seja, a gente não é vinculada a nenhum tipo de partido, sindicato, organização, instituição, entidade. São mulheres autônomas que se juntaram e, ah, vamos fazer. E outra questão importante, acho que é lembrar de onde vem a Marcha das Vadias e por que a Marcha das Vadias, né? A Marcha das Vadias começa no ano passado, no Canadá, quando o policial vai numa universidade e diz pras mulheres presentes que se elas quisessem não ser estupradas, elas tinham que parar de se vestir como vadias. As mulheres, então, se organizam e fazem a Marcha das Vadias. A primeira Marcha é Slut Walk, né? Em Toronto. E ontem, em Toronto, fez a marcha, a outra marcha delas. Lutando contra a violência sexual e a culpabilização das vítimas. Nós acreditamos que a vítima nunca é culpada pelo estupro. Se existe algum culpado por estupro, é o estuprador. Essa é a nossa principal mensagem. E também outra coisa, acho que não é ensinar, eu não tenho que me preocupar se eu vou ser estuprada ou não. O outro tem que aprender a não estuprar e não eu ser ensinada como não ser estuprada. É, a gente pode andar de madrugada na rua, a gente pode vestir short curto, saia curta, a roupa que a gente quiser. Porque a gente vive numa sociedade que deve entender a gente como pessoas livres, não como objetos a serem violentados a qualquer momento. Por que a marcha foi até a delegacia? Porque a gente queria revelar a violência que a gente sofre quando a gente vai fazer o registro de um abuso sexual ou qualquer tipo de violência sexual. Muitas vezes a gente chega na delegacia e é violentada pelos próprios policiais. Eles perguntam assim, ah, denunciei a casa de estupro? Ah, mas o que você estava usando? Ah, mas também, né, o que você estava fazendo no ponto de ônibus sozinha nessa hora com essa roupa? Ou seja, a gente é violentada duas vezes, nas ruas, por um estranho, ou então até por uma pessoa da nossa própria família. Enfim, a gente é violentada em alguma situação e quando a gente vai fazer essa denúncia, a gente é violentada pela segunda vez pela polícia. Então a gente queria deixar isso bem claro na performance que a gente fez em frente à delegacia, com o uso da tinta magenta para revelar o corpo e as marcas da violência e então a leitura do texto. Como a violência institucional. Como que vocês acham que a população do Rio de Janeiro está vendo essa manifestação? Eu acho que quem não conhece a marcha, olha de umas invadias. Mas cara, chegaram algumas mulheres, duas senhoras, uma coisa que me marcou foram duas senhoras que estavam passando assim e viram a manifestação e a gente vem, vem para a rua, vem e as senhoras deram as mãos e correram na nossa direção e vieram participar da marcha conosco. Não, eu passo a ver uma coisa parecida com isso. No 8 de março que eu fui divulgar na Cinelândia ali e aí eu estava com cartaz divulgando a marcha e um monte de, assim, umas senhoras, né, vieram perguntar, mas o que é isso e tal? E uma mulher falou, não, eu vou, eu vou na marcha feliz, assim, nem sei se ela chegou a vir, né, mas assim, só naquele dia, naquele momento, ela ter falado que, não, eu apoio a causa, eu acho super válida, eu quero estar lá. Ano passado eu lembro que, assim, foi uma, assim, acho que o grande, o auge do ano passado foi uma mulher que veio de Teresópolis, senhora, 70 anos, alguma coisa assim, que tinha sido estuprada muito nova, umas 17 anos, assim, e nunca tinha conseguido falar, porque, imagina, ela com 70, 17 anos, ela não podia falar, né, ninguém acreditava nela e acho que morava uma pessoa conhecida. Então ela guardou isso a vida toda e ano passado ela veio com uma alegria e ela botou tudo aquilo para fora, sabe assim, ela se sentiu realizada, eu falei assim, gente, tá aí, sabe, é pra isso, sabe, é vítima de violência sexual. Se alguém não entende. Eu sou fíria um tipo de violência sexual também, eu tô aqui lutando porque eu acho que eu tenho que viver numa sociedade que me entenda como uma pessoa livre, não como uma pessoa que pode ser violada a qualquer minuto, corrompida. Eu não quero ser uma pessoa interrompida, entendeu, eu quero poder exercer a minha liberdade e é por isso que eu tô aqui hoje. Eu acho que as pessoas entendem isso sim, porque a gente vem frisando nas nossas palavras de ordem ou de desordem, como a gente chama. Gritos, gritos. Então acho que os nossos gritos, o manifesto também que a gente tá circulando essa tarde e que tá rolando na internet, no Facebook, no Twitter, se você jogar no Google Marcha das Vadias BR, você vai encontrar uma quantidade de material absurdo da gente, com manifesto e vídeo e entrevista e um monte de coisa que tá rolando pela internet. Então tá sendo muito divulgado e acho que as pessoas têm acesso ao conteúdo que a gente tá discutindo. Agora, gente, vamos pra Marcha? Vamos. O nome Chaco, os ouvidos mais puritanos, é acostumados a ouvir a palavra vadia num contexto de agressão. Mas a intenção das organizadoras da Marcha é justamente esse, questionar o uso de um termo para denegrir mulheres. O que é ser vadia? Então, eu acho que raras vezes a gente consegue ter um movimento internacional que tenha algum efeito social, né, de fato, assim, que as pessoas saibam o que tá acontecendo de modo geral. Eu acho que o nome é tão chocante você dizer que a marcha se chama das vadias ou putas ou o que seja, né, que a gente tá conseguindo fazer algum debate. Várias pessoas já me perguntaram, pessoas que não tinham nada que ver com isso, que nunca participaram de movimento nenhum, nem estão interessadas no feminismo, perguntaram, tá, mas então, por que que se chama Marcha das Vadias? Por que que vocês dizem que são vadias? E você explicar o que isso significa, convence muita gente, mobiliza, de fato. Eu acho que esse é o grande mérito dessa marcha, acho que tá cumprindo esse papel, cumpriu no ano passado, nesse ano foi maior e tinha mais homens também, tinha mais organização, mais cartazes, mais gente discutindo. Acho que é um momento raro e importante. Além da Marcha das Vadias, outro espaço que busca solução e visibilidade para a questão da violência contra as mulheres é o Fórum de Combate à Violência do Rio de Janeiro, que reúne ativistas do movimento organizado e mulheres como um todo. Uma das bandeiras centrais do movimento por todo mundo é o direito ao próprio corpo, direito de se vestir como quer, de ser como quer. Uma das frases mais conhecidas nas marchas é a minha saia curta não tem nada a ver com você. Não é porque nós, mulheres, usamos um determinado tipo de roupa que queremos ser violentadas. Convenhamos, quem quer ser violentado? Esse é outro questionamento central que a Marcha faz sobre se usar como desculpa a forma que as mulheres estão vestidas para justificar uma violência, um estupro. Em meio a isso tudo, só vemos uma diferença entre os sonhos que queremos ter e os sonhos que podemos ter dentro de um mundo machista.